Ok, ok, beleza Assassina Isso aqui a gente tá falando de respeito Vamos só analisar nosso poder Vai o apressa mesmo, gente Fantasma é bom também, tudo é o que é bom Mas eu particularmente prefiro O apressa, gente, eu acho que ele É bem melhor Eu já vou matar aqui a menina Vem cá, amiga! Matei, matei, ok Vem cá, outra, matei Xerife Vou matar esse aqui também Ai, matei Aquele menino pegou a arma, calma Ai, gente, eu odeio quando... Pera Matei, ok Aqui lá, gente, eu vou matar esse menino Matei, ok Ok Aqui, vou matar Porque esse menino me matou na sua partida Vou matar ele Matei Ok, eu acho que deve ter, gente Por aqui, ó Porque esse mapa Ele, infelizmente, é cheio de lugarzinho pra se esconder E eu odeio mapa desse jeito Mas ok Vamos analisar, pessoal Tem mais gente, né? Matei Venci, venci, venci Boa, pessoal! Ok, isso foi fácil Isso foi fácil Vencemos já Foi fácil, gente Foi fácil Então, bora pra próxima partida Bom, pessoal É o seguinte Aparentemente nós temos um hacker, né? Aparentemente temos um hacker Então, assim Vai ser complicado Vai ser complicado Eu matei um hacker, gente Eu matei um hacker Vamos ver o que vai dar isso Ó, gente O hacker ali Não surgindo nada Meu Deus Gente, pelo amor de Deus Eu odeio entrar no servidor que tem hacker Odeio Odeio Caramba, eu sou assassina de novo Ah, não Taddy, tô com a caneta com a minha cara Taddy, tô com a caneta com a minha cara Gente, isso não pode ser verdade Eu vou colocar o raio-x agora Porque É... Né? Porque assim É bom Sempre bom Gente, eu tô em choque Que eu sou Murder de novo Caramba Isso que eu chamo de sorte, viu? Gente, o menino hacker tá em ação ali Tá em ação, né? Calma Ai, menino Volta aqui Ai, volta aqui Gente, pelo amor de Deus Vem aqui, garoto Ai, gente Que ódio Vem cá Matei Boa Finalmente Boa, pessoal Boa, boa, boa Vem cá Vem cá, amiga Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pera Calma Calma Vem aqui, amiguinho Vem aqui de novo Vem aqui de novo Matei ele Ele era xerife Boa Fiz bom agora Fiz bom, fiz bom Tá, vem cá, amiga Vem cá Vem cá Ok Ai, ódio desse povo que fica dando olé Calma Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Ai, ai, ai Matei Matei Matei, ok Tem Gente O que acabou de O que acabou de Acontecer O que acabou de Acontecer Gente Ok Ok Ai, meu Deus Que ódio desse menino, gente Pelo amor de Deus Odeio hacker Odeio hacker Ok Ok Gente, olha Olha isso Olha isso Ok Tá, pera Tem mais gente, né Gente, pelo amor de Deus Esse menino hacker Ai, que ódio Tá, agora eu tenho que achar os outros, né Vou, eu vou ainda tirando a faca Não, eu não vou tirando a faca, não Tá, cadê Lá em cima Ok Lá em cima Gente, mas mesmo assim Eu acho que não vai dar pra eu vencer Porque o hacker tá aqui Então, assim Não tem como, né Meus amigos Não tem como Aqui, ó Olha isso, gente Que ódio Que ódio Que ódio Olha, amigo Ok Venci Ok Ah, venci Gente, pelo amor de Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ok Gente, eu vou entrar no servidor De verdade Não tem como Odeio o hacker Odeio Caramba Que ódio Mano Mano Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá O que que está acontecendo? Meus amigos O que que tá acontecendo comigo? Ah, não Fala sério De verdade mesmo Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração, gente Eu não estou crendo Eu não estou crendo Ah, não Mentira Que eu sou murder De novo Meu Deus Meu Deus Gente De verdade De verdade mesmo Cara Que que tá Eu tô com muita sorte Ou o que? Porque não é possível Não é possível uma coisa dessa Matei Ok Ok Gente, esses servidores estão me amando, né Tipo, eu nunca sou murder Aí eu acho que hoje O murder resolveu fazer Algo em minha homenagem Sabe? Porque não é possível Não é possível Vem cá, amigo Vem cá, amigo Ai, que ódio Desse povo aqui Fica dando olé De verdade De verdade mesmo Vem cá Ah, matei Matei, ok Ah, tem alguém aqui em cima Ok Pulou Aqui pro seu Ué, cadê? Ah, tá Tem uma menina aqui Com arma Ok Amiga, eu te avistei Eu te avistei com raio-x, tá? Eu te avistei Eu te avistei Calma Matei Boa Ok Gente, a menina tava só Esperando aqui pra atirar em mim, né Mas eu Eu matei ela antes disso Ok Gente, não De verdade O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu tô Eu tô muito pró Não tô entendendo Não tô entendendo O murder tá Hoje tá comigo, entendeu? Tá comigo Tá, gente Deixa eu usar o raio-x Calma Ah, ok Tem alguém aqui e lá Beleza Pera Ai, gente Calma Ai, que ódio Ai, meu Deus Calma Matei E alguém Onde? Aqui? É aqui, né? Ué, gente Cadê? Pera Eu vi que foi aqui Era aqui, não era? Aqui? Tipo, por aqui Ou é lá em cima Ai, o problema da Ressi É que ele demora um tempinho, né? Calma Pra ficar Coisado Aqui? Não Ok Pera É lá em Baixo ali Ok, ok, ok Calma Ai, gente Tá difícil Tá difícil Mas calma Tem 50 segundos A gente consegue Nós conseguimos A gente consegue Ok Aqui Aqui, gente Uma menina bem aqui Matei Tem mais alguém Como assim? Tem mais alguém Não Ai, gente Que ódio Eu acho que não vai dar tempo Eu odeio esse mapa Eu realmente odeio esse mapa Pera Calma, acho que vai dar tempo sim Calma Vai, Raio X Tá ali, gente Tá ali, gente A menina tá bem ali, ó Bem aqui Calma É lá embaixo Eu acho Ai, eu não sei Pera, 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 pera Eu acho que é aqui, gente Não é aqui Ai, não sei De verdade, não sei Não sei Gente, era lá em cima Era aqui embaixo Eu não sei É aqui? Achei, achei, achei Achei, achei Ah, não Fala sério Fala sério Que ódio Que ódio Mas ok, ok Tudo bem Tudo bem Tudo bem Imagina eu sou border de novo Mas agora é difícil Agora eu sou sherry Ah Não, não, não Gente De verdade De verdade O que que tá acontecendo? O que que tá O que que está acontecendo Murder Mystery? Me explica O que que está acontecendo? Gente, isso é demais pra mim Isso é demais pra mim Sério Isso é demais Sai daqui, menina Sai daqui Ok, gente Pelo menos eu sou o xerife, né? Pelo menos eu sou o xerife Gente, não Sério Sério, sério Mano Primeiro Duas partidas seguidas sendo murder Não Três partidas seguidas sendo murder Aí depois eu vou Vem e sou o xerife Se eu fosse murder Seria um pouco surpreendente Mas isso não ocorreu, né? Isso não ocorreu Tá, tem muitas pessoas aqui Eu não gosto quando fica Porque tem gente que tipo Demora pra matar, né? Então assim Não curto muito Mas beleza, né, gente? Calma Sai, menino Sai, menino Gente, pelo amor de Deus Será que é aquela menina? Quem será que é? Quem será que é, gente? Não sei Não sei, não sei, não sei Ai, meu Deus Eu tenho que Entendeu? Eu tenho que mostrar aqui Que eu sou pró Pena que na outra parte Demorei pra ver Que era no cinema Ah, menina É aquela dali Da toca laranja Da toca laranja Ai, aquela lá, gente Lá embaixo Calma E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Calma Ok Eu vou esperar ela subir Eu vou esperar ela subir Pera Aí vai lá Ela tira a faca E me mata Gente, a câmera Virou bem na hora A câmera virou bem na hora Eu errei Eu errei Eu errei Gente, calma Ela vai pular? Ela vai pular ou não? Amiga, você decide Ela pulou Ela pulou Gente Calma Ai, meu Deus Tem tipo... Matei Matei Foi... Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa, gente Essa foi boa E essa foi muito boa Essa foi espetacular Ah, não Fala sério Hoje eu tô podendo muito Hoje eu tô podendo demais Demais mesmo Eu tô muito feliz Mas, bom, pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Ah, te sigo Pra não perder nenhum vídeo E é isso Beijinhos e foi Tchau 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 Tchau